Essa caixa que o Sesc e a Cinemateca estão lançando é fruto de um projeto que eu desenvolvi ao longo de alguns anos em torno da obra da Ligia Clark. A Ligia Clark, como a gente sabe, é uma artista internacionalmente reconhecida como criadora de uma das obras mais importantes da arte contemporânea. Mas os primeiros anos da obra dela são dedicados à pintura e à escultura. A partir de 1963, ela passa a fazer proposições onde a obra não existe se ela não conseguir convocar um determinado tipo de experiência no espectador. Essa investigação dela se insere no movimento amplo internacional na arte, nas mesmas décadas, 60 e 70, em que os artistas passam a problematizar o modo como as obras de arte eram apresentadas, nos museus etc. Porque o que acontecia é que o poder que a arte tem de promover um tipo de experiência muito fundamental para a vida humana ficava neutralizado nesse contexto. Então, os artistas passam a inventar obras que mostram isso, que nas obras você percebe essa limitação, ou obras que já proporcionam outro tipo de experiência. E muitas vezes, inclusive, tiveram que abandonar o museu para que isso fosse possível. A Ligia Clark se insere nisso de maneira muito singular e muito poderosa. Por isso que ela é tão reconhecida hoje. Então, ela passa a fazer obras assim a partir de 1963, o que é bastante precoce. E por muitos anos, inclusive até a morte dela, e até dez anos depois da morte dela, toda essa parte da obra dela foi totalmente negada, desprestigiada. E só a Ligia Clark era a Ligia Clark do neoconcretismo, das pinturas e das esculturas que ela fez. São só os 13 primeiros anos da obra. Em 1998 foi feita uma mega exposição retrospectiva da obra dela no Museu de Arte Contemporânea de Barcelona, que circulou pela Europa e veio para cá, em que, pela primeira vez, mostra a obra dela como um todo e essa parte como uma parte muito fundamental da obra. Mas também, a partir desse momento, a obra estoura internacionalmente em toda a importância dela, mas também, a partir desse momento, ela começa a ser mostrada e o modo como ela é mostrada neutraliza completamente essa potência de que a obra é portadora. Como eu convivi muito com a Ligia em Paris e depois no Brasil, e nos anos 70, a partir dos anos 70, e como essa obra dela sempre teve uma importância muito grande na minha própria investigação e para a minha vida, eu comecei a ficar muito aflita com essa situação, até que eu resolvi que tinha que encontrar uma maneira de restituir, de algum modo, para essa obra, esse poder de convocação e de mobilização que ela tem. Um momento, assim, chave dessa decisão foi quando eu fui assistir, fui na venissagem de uma exposição em que um trabalho dela estava exposto, e eu vou descrever esse trabalho rapidamente, é um trabalho que ela fez no tempo em que ela foi professora da Sorbonne, onde ela pegava um plástico enorme, transparente, desse que você compra em qualquer esquina, e costurava nas bordas desse plástico sacos de estopa, que ela pegava em lixo de supermercado, esses sacos onde se guarda batata, cebola, etc. E aí a proposta consistia em que as pessoas colocassem suas pernas, seus pés dentro desses sacos, e aí, através desse plástico, tentassem uma aproximação do outro, que propiciava uma descoberta de um tipo de aproximação do outro e dos outros corpos, e um tipo de potência do nosso corpo nessa aproximação totalmente distinta daquela que a gente está habituado. Pois bem, esse trabalho estava apresentado nessa exposição, nesse plástico, com esse plástico sobre um pedestal, transformando de novo aquela obra num objeto inerte para ser contemplado só com a retina. Bom, a partir desse momento, eu resolvi realmente tentar dar um jeito, foi que eu inventei um projeto que consistiu em filmar entrevistas com pessoas que tinham vivido essa experiência ou que tinham conhecido a Lígia ou que tinham vivido a experiência da contracultura, que é nesse contexto que se insere essa obra, que é a experiência que eu também vivi intensamente. Inclusive, eu tive que ir embora do Brasil porque eu fui presa exatamente por minha participação na contracultura. É por isso que eu vivi em Paris exilada há dez anos. Então, eu escolhi 65 pessoas, e o que me interessava nessas entrevistas não era fazer uma entrevista de história oral, uma entrevista jornalística, convocando a memória dos fatos, as narrativas constituídas, as representações que se tem dessa história toda. Mas eu queria que a própria entrevista, por si só, já fosse promotora de uma experiência, que a entrevista já fosse uma intervenção nisso, porque toda essa experiência está sob esquecimento como um dos efeitos da ditadura no Brasil. Então, eu queria intervir nisso. Então, eu procurei mobilizar a memória das sensações vividas nessas experiências. Nós selecionamos 20 para fazer essa caixa, que está sendo lançada no Brasil, e na França, ao mesmo tempo, pelo Ministério da Cultura. E para a caixa, eu também escrevi um livrinho que acompanha os filmes e que conta essa história em detalhes. E para que vem isso? Então, aqui vem essa história. E esse produto, então, esse objeto, esse arquivo, ele serve para várias coisas. Esse arquivo já teve vários desdobramentos, tanto para a investigação sobre a obra da Ligia e sobre esse tipo de obra, mas também para a investigação de como você cria acesso esse tipo de obra que não existe, senão na experiência que ela promove. Porque isso, para além da Ligia Clarke, abre uma possibilidade de pensar mais amplamente como se constitui acervo, como se cria ativo, como se faz exposição para esse tipo de obra. Então, é isso.